Hoje eu vou jogar Blood Strike Só que eu já nasci sendo um zumbi E eu não gosto de zumbi Ai meu Deus, vamos ver amor Por que que você vê essa caixa? Como que eu pego? É... C F Quero voar Eu ganhei Mas eu não fiz nada Agora eu vou matar todo mundo galera Como? Mas não dá não Como sobreviver ao apocalipse zumbi? Vai, vai, vai Primeiro você É, vira o zumbi Vira o zumbi Agora você tem que infectar todo mundo Olha, tem um rapaz aqui, ó Vou pegar ele por trás, ó Comi você Agora eu vou Agora eu vou... Eu vou vir a... É chifre É chifre É chifre Padeceu Morreu Morreu Tem que deixar um grande na frente Vai cuzão, vai cuzão, vai amigo Tem que chamar o bonde do zumbi Bora, amigo Bora, bora Bicho é feio, ó Vem cá, Junior Vem cá, Junior Deixa eu me dar um beijo Amor, volta aqui Vem, meu amor Padeceu Eu fora 50 segundos Vamos, galera Vamos, galera Esses cuzão Só fica se escondendo ali Se eu apertar Eu vou pegar aquela caixa Que é no C, né F Vai, vai Aí, como que eu faço? Deu ruim, cara Cadê, cadê? Viu, ó O Lipe Vem, Lipe Vem cá, dá um beijinho Mamãe, vem Olha Eu acho que eu morri Ai, agora eu sou um herói Agora eu vou Ah, não Não é eu Eu quero Agora eu quero ensinar Como você se protege É, como virar Um herói No Blood Strike Primeiro Você tem que fugir Do zumbi Tome-lhe 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 Agora eu vou virar Que coisa Não dá tempo Ai, Jesus Eu queria subir aqui Boa, garota Muito boa Agora eu vou virar Um herói Eu queria mira Vamos ver Vem, vem, vem Vem, família Vem, vem Cadê o zumbi Que parece o capeta Capeta Eu vou querer bater nesse menino Que ódio, meu Deus Pareceu Como que eu vou conseguir Como virar herói No Blood Strike Com a Ana delícia Bana Ei, cuzão Protege aí Lá vem o capeta É o capeta É o capeta Eles tão com ódio Da minha Olha essa arma Dropei Tudo culpa da Ana Tudo culpa da Rita Onde que é aquilo? Onde que é a casa? Pelo amor Achei Foge One Go Vai, cuzão Vai, cuzão Não, agora eu vou malhar todo mundo Sei lá Que boa Mas vai por causa que o bicho lá de dentro Era zumbi Tu não tá entendendo Vem, cuzão Pula aqui Ah, ela é zumbia Ah, eu queria ser Amor Eu queria ser essa zumbi Bonita Porque ela é bonita Se eu fosse essa zumbi Eu ia gostar Mas eu não gosto de ser zumbi Porque ele é muito feio Mas se eu fosse essa zumbi Eu ia falar assim Olha que zumbi lindo Agora eu vou querer ser Agora como que eu chego lá? É aqui Onde? Se ele vier daqui Eu e meu amigo Bora, amigo É nóis Como virar um herói No Blur Strike Tá aqui O zumbi Mas ela precisa desistir Se eu matar Ah, então eu vou ficar aqui de boas De boas não é lagos Eu tô com medo Aqui Ah, eu matei Matei, né? Olha Antes de ele pular Só atirar depois Ele vai pular Cadê ele? Tá aqui ele, ó É o Edinho Sexy Acho que ele já pegou Eu quero ser ela Ah, mas é muito difícil Eu acho que não pode ficar parado No canto, não Eu posso assistir É, eu vou ver se alguém Tem que vai virar herói Eu acho Ah, meu Deus Se se fodeu Se fode todo mundo Era bom se a gente Se ajudasse Mas cada um Tem que mirar do lado Porque esses Cusão não ajudam Ei, cuzão Ajuda, ei Cobre, ei Ele vai infectar a gente Bicho, sai daí Menino Menino Ó, menino Rapaz, amor Eu vou pegar esse cara Ó Ele tá na minha mira Lá vem outro Ai, meu Deus Agora é por aqui Moço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Filhos Da puta Corta 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 Amor Mas esses Cusão Esses Eu queria estuda Aqui em cima Por onde? Eu vou ficar fugindo Aqui, ó Bicho Eu vou fugir bem, ó Aí se eles me acharem Eu vou ficar só mirando Pra cá, ó Ai, tá enchendo Tá enchendo, galera Tá enchendo Pareceu Sai, menino Menino Sai, ó Os zumbis vão vir aqui, né Um monte de carninha Boa pra comer Novinha Ai, ai, ai Lá e vem Lá e vem O zumbi do capeta O capeta Capeta Ai, diabo Amor Eu tô sentindo Tá vindo aqui Tá vindo aqui É a mulher Ai, meu Deus Amor Eu tô sentindo Que isso não vai dar Aqui Cala a boca Quando tu fala Eu tô vendo Eu acho que tem vindo Acho que eles tão vindo Eu acho que Lá e vem o capeta Lá e vem o capeta Ai, menino Tu me assustou, ó Eu não consigo É no 3 Lá e vem Lá e vem Lá e vem Ai, diabo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Berg Pelo amor de Deus, Berg Virou Virou, não Virou, não Por que tu não me falou Que tinha que apertar o E? Eu não acredito Que tu Amor, se tu Vi, não Ai, burro, véi Ai, que ódio Ai, amor Tá muito recalcado, ó Puro recalque Mentira Tu falou nada Eu não sei o que eu faço, ó Desisto, não Só mais um Eu acho que eu nem vou jogar disso Eu sei que se eles chegarem perto de mim Eu vou romper Foge, galera Corre, negada Orra, orra, orra Vou jogar Vou sair, vou sair Então, galera Deixe seu like aqui no vídeo, né Não esqueça de deixar o seu like Corta Por que tu tá me dando isso? Corta Por que tu tá me dando isso? Porque eu tô me dando vergonha Tchau, tchau